Aí, canalha! Não dá nada, hein? Eu disse limpa, limpa, antes de cair a dedo No cantinho da boca, escorrendo o seu veneno Oh! Tá começando mais um Unbox do O Colecionador! E hoje estamos com a participação da... Pelinha! E da... Ana Vitória! Não, ninguém gosta de Ana não. Fala só a Vitória, só. Então, câmera guel aqui. Vamos pegar ali. Nossa, que posição! Gente, hoje iremos fazer um Unbox emocionante. Esse que vai ser o das galáxias, hein? Emoções fortes podemos sentir aqui. E, caras, eu vou mostrar, eu vou falar pra vocês, mano. Esse item é um dos itens mais raros da internet. Tá filmando certinho, Kelly? Uhum. Olha, tá tudo bem, hein? Esse é um dos itens mais raros que você já viu na sua vida. É um item... Inten de... Tem criança aqui, né? Inten de... De abuso privado. Bora lá pra um Unbox mais emocionante aqui. O que será que tem dentro de uma caixa desse tamanho, mano? Detalhe, a caixa aqui tá meu nome aqui, né? Eu coloquei umas fitas aqui pra privar o meu endereço, né? E aqui também tá o Ângelo, que me enviou do Espírito Santo, né? E já vou deixar o like pro Ângelo, cara. Valeu mesmo, brigadão. E aí eu coloquei a fita aqui no endereço. Que o cara mandou bem embalado, né? Então, pelo menos, né? Emoções fortes. Bora lá, vamos dar... Sentar a facada aqui, ó. Já perdi a monetização. Lembrando que o canal do colecionador tá desmonetizado há dois meses, hein? Emoções fortes. Mano, nós estamos vivendo só de emoção forte, só. Bora lá. Vamos aqui. Como é que é a musiquinha que vocês estavam cantando? Eu queria se limpa. Limpa antes que caia dentro. No cantinho da boca, escorrendo o seu veneno. Quem canta essa música? Ludmilla. Ludmilla. Tá tudo bem? Tá. Emoções fortes podemos sentir. E qual que é a outra do Pabllo Vittar que vocês estavam cantando? Vocês vão ter que acompanhar o meu unboxing com o Pabllo Vittar. Ai, papai! Seu amor! Me pegou! Você bateu tão forte com o teu amor! Me bateu! Me bateu! Foi eu, que me apoiou! Foi, Keio! Foi, Keio! Sempre foi seguista, mas foi de primeira. AS, Nesme, A4, Game Club, Nintendo e... Olha aí, essa rimou, hein? Bom, galerinha, estamos aí num projeto aí de fazer o rap do colecionador. Se você sabe mandar aquele flow, me chama na inbox aí que a gente vai fazer uma rima, uma música para lançar no clipe de final de ano, mas a música a gente vai tocar ela durante o ano inteiro, né? Então, é isso, né? A gente quer misturar o passado e agora, o colecionador, o trito de prostituição, uma vagabunda, ah, perfeito, é lindo isso. Entre outros bordões, a gente... Caralho, caralho, borracha! Entre outros bordões, né? A gente quer misturar tudo isso e fazer uma música. Se você sabe mandar aquele flow, sabe fazer aquele rap, a hora é agora. Rapaz, eu vou ficar aqui uma hora, aqui, pro legal... Ô, Ângelo, obrigado por ter feito bem embalado, mas eu vou arregaçar aqui agora, Fui. Tá tudo bem? Mas isso é limpa, limpa! É de que caia dentro, no catinho da boca. Correndo, seu velhão, vai! Ô, Ângelo, vou ter que arregaçar aqui, ó. Ó. Coitado do Ângelo. I love you so now... É, o Ângelo fez certo. Embalou bem embalado. Ainda falei pra ele, Ângelo, pelo amor de Deus, vai lá no supermercado e pega uma caixa de sabão, de desinfetante. Tem umas caixas resistentes, ó. Ele pegou uma de água sanitária, foi o que eu falei, mano. É lindo isso, mano! Vamos fazer o merchan da água sanitária, não. Deixa o like aí, ó. Vamos lá? Ô, do catarro, me ajuda aqui. Puxa aí. Puxa lá, vem. Emoções fortes que podemos sentir aqui agora. Calma aí, não rasga pra boca. Eu vou usar esse plástico aqui depois. Hã? Aí. E aí? Aí, acho que já saiu. Puxa desse lado aqui, ó. E? É. Rapaz, pensa no controle raro que tá aqui, cara. É raridade pura, mano. Tem uma fita, não tem que sair. Puxa, puxa no colar de tudo. Vai. Três, dois, um. Aê. Rapaz, isso é o vendedor, ó. Não embalou bem embalado aqui ainda, fi. Agora vai, fi. Agora vai sem roupa. Não iremos sem roupa devido ao horário que temos crianças no local. Tá tudo bem? Eu tô com a faca na mão. Tá tudo bem? Não. Ai, ai, espetou, espetou. Cuidado. Ó. Ô, Anjo, você mandou bem embalado, hein, cara. Cara, o item... O item que vocês vão ver aqui, cara, é um item que vocês nunca viram na internet. Tem review, review não, tem top 10, top 5, top 100, os melhores, os desconhecidos, os raros. Mas esse item, eu garanto pra vocês que vocês nunca viram ele na internet, mano. Até os maiores colecionadores não viram esse item, mano. Rapaz, carai, borracha! Calma, olha aí, vai vendo aí, ó. Ai, meu Deus! Emoções fortes pra eu sentir aqui agora. Puxa aí no catarro. Puxa aí no catarro, vai! Isso! Agora vai, hein? Calma, 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 tá tudo bem? Tá tudo bem? Olha, filma a cara dela, tá tudo bem? Rapaz, o cara colocou um durex de adamantio aqui, mano. Olha! Sabe aqueles durex ruins que se grudar fica tudo adesivo no dedo? É esse, mano. Esse é o bom, ó. Eita, cuzão, nem corta... Mano, a faca é tramontinha e não tá cortando, cara. Receba aí agora. Ai, meu Deus! Item de abuso privado! Temos crianças aqui. Olha aí, ó. Aí fala, caralho, colecionador, só isso? Calma, tá começando. Emoções fortes. Olha só. Rapaz, caralho, borracha! Ele mandou bem embalado, hein? Olha, ele mandou uns negócios aqui, ó. Que eu tô calmo. Puxa, segura aqui. Segura a caixa aí do catarro. Embaixo, embaixo, embaixo. Vai, puxa. Aí! Minha fiel assistente, Vivi do catarro. Dá um oi. Ó, ele mandou um negocinho surpresa, hein? Esse aqui eu não sabia não, hein? Misterioso, hein? Ó, esse aqui, ó, ó, ó. Calma, tá tudo bem? Tá tudo bem? Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. O que será? Emoções fortes, ó. Emoções fortes. Eu posso sentir aqui agora, filho. Ó, ó, ó. Ó, ó. Um PSP, mano. Eu tô calmo, hein? É mais ou menos, né? E tem uns negocinho aqui. Vem aqui, ó. Vamos mais pra cá na câmera. Ó, pega ali o celular aqui, ó. Segura aqui, ó. Aí, segura aqui pra lá ver. Ó, tem um negocinho aqui. Ah, aqui é a fonte. É a fonte? Fonte. É, aqui tá vazio. Ah, aqui acho que é os cabos. Olha aí, ó. E os cabinhos aí, ó. Então foi um PSP com fonte aqui na case. Completinho. Valeu. Valeu, Ângelo. Obrigadão. Deus abençoe aqui, ó. E agora, cara. Da Game Stoof. Acho que é assim que se diz. Tô calmo. PSP. Mano, mas o raro é esse, cara. Esse aqui é um item raro. Pra quem não tá ligado, mano, isso aqui você nunca viu na internet, cara. Isso aqui eu garanto que você nunca viu. E detalhe, hoje eu a Vivi e o meu piolho tá com... Essa aqui. Meu piolho. Olha a dancinha, olha a dancinha, a dancinha, vai. O dia de limpa, limpa. O dia de caia dentro. No cantinho da boca escorrendo o seu veneno. Uh! Com o chapéuzinho e tudo do Power Black. Não dá nada, canalha. E agora, cara. E o chapéuzinho. Vem mais um pouquinho pra frente. Arrasta o banquinho. Gente. Isso aqui é um item pra poucos. Poucas pessoas conhecem esse item. E muita gente da internet inteira não conhece, mano. Só pra você ter uma ideia, eu assisti vários vídeos. Vou falar logo. De Dreamcast. É um item de Dreamcast. Muitos vídeos de Dreamcast eu vi. Nunca eu vi esse item, cara. Nem em fórum eu não vi ele, mano. Então, bora lá. Uh! Estamos preparados, Kelly? Mais ou menos, né? Estamos preparados? Sim! Sim, sim, sim. Estamos preparados? Sim, capitão! Estamos preparados? Sim! Em três, dois, um, e... Vem de prostituição! Me consuma! Conheça agora o Ice Mission Stick do Dreamcast. Um item oficial para Dreamcast. Colecionador, que item que é esse, mano? Ei, rapaz, eu tô calmo. Do catarro. Tira aqui, ó. Joga tudo no chão aí. Deixa só aqui, aqui. Pá. Agora, vamos abrir a caixa aqui, ó. Esse item é antigueira. Dá uma olhadinha, pá. A caixa vem, ó. Esse aqui, esse aqui, o plástico é oficial. Esse aqui não pode bagunçar junto com os outros, não. Misturar, não. Aqui vem uma base, tá? Aqui vem um paninho. Ô, esse paninho aqui é seu, ó. Aí tem mais um plastiquinho. Ah, ele colocou aqui uns legocinhos para não ficar se debatendo dentro da caixa, né? Então tá certo. Ó, tem até uma outra caixinha que ele colocou aqui, pá. Mano, tá na caixa. Eita, controle pesado esse aí, mano. Chá da luz, esse aqui, ó. Vou dar uma... Uhul. Antes de vocês verem o controle, dá uma olhada na parte de trás da caixa. Mano, é item de prostituição de luxo, hein, mano. Esse aqui, tô calmo, hein. Imagina. Aí você fala, caralho, borracha. Esse aí eu nunca vi, hein. Ó, foca no design do controle. Isso aí é um controle? Tô jurando que nem... Ô, controle Ice Mission Stick do Dreamcast, mano. Emoções fortes, podemos sentir aqui agora. Cabinho do Dreamcast. Mano. É lindo isso, véi! Dá uma olhadinha no logo do Dreamcast aqui, ó. Olha aí, o logo do Dreamcast. Mano, o botão grande é esse, mano. Olha, o botão maior que meu dedo, mano. Um direcional no meio do controle, mano. E aqui nós temos um turboizado. Pera aí, puxa um pouquinho pra frente. Isso. Aqui, ó. Temos um turboizador. Tal. Né? Temos entrada para VMU. O Memory Card. Né? Põe a luz aqui. Não, mas pra trás. Aí. Aí, ó. Memory Card. Que é o meu dedo aqui, ó. Mano, o negócio do turbo. Mano, o controle é pesado. Ele é de plástico. Essa forma aqui é da hora. Os botões brilham na luz aqui, ó. Brilha muito no Corinthians. Não dá nada, canalha! Mano, olha que lindo, ó. Mano, olha. Que macio, mano. É lindo isso, mano. Sobra os botões. Temos os botões L e o LR aqui, ó. E aqui temos o botão 1 e 2. E aqui o botão 3. E só 3 botões, ó. A parte de baixo, mano, é de ferro. Tá geladinho, mano. Não dá, mano. Tá geladinho, pai. Não dá nada. Vou até, mano, uma pausa para os nossos... Peraí. Peraí. Uma pausa para os nossos comerciais. Preparados para a dancinha? 1, 2, 3 e... Eu disse limpa, limpa o dia de cara dentro. No cantinho da boca, escorrendo o seu veneno. Uh! É só aqui no Zoom Box do colecionador ao vivo que você vê isso, cara. Dá uma olhada aqui. Ah, esse Mission Stick do Dreamcast. Cara, olha isso, mano. Emoção... Mano, esse aqui é de canalha. Você segura aqui, ó. Olha a pressão, ó. Você segura aqui no bagulho. Olha a pressão, mano. O bagulho é lindo o controle, mano. Emoções fortes podemos sentir, ó. Olha aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui os dedos. Mano, olha só, mano. Pá, pá. Olha, mano. Tô calmo. Ainda tem os botãozinhos aqui, ó. Você aperta aqui. Não dá nada, canalha. Tem os turbos aqui, ó. Já veio dois ativados aqui, ó. Não dá nada. E é isso, galerinha. Vou falar um negócio para vocês. Em breve, gameplay mostrando o Ice Mission Stick do Dreamcast. Um dos controles mais raros que você já viu na Terra, mano. E vamos encerrar mais uma vez com a musiquinha das meninas. Vai. Limpa, limpa. Eu disse, caia dentro. No cantinho da boca, escolhendo o seu veneno. Quem gosta faz barulho é... Deixa o like. E se inscreva no canal. Não, 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 não. O meu funk é muito louco. O meu passinho é da hora. Agora eu me chamo o colecionador e represento o passado. É agora. Vai. Agora, 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 agora. Agora, 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 agora. Ice Mission Stick é bom, vai. Muito obrigado. E que Deus dê saúde a todos. Eu disse, limpa. Limpa. Antes de que caia dentro. No cantinho da boca, escolhendo o seu veneno. Beijo.